Olá alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de ciências. Vamos fazer a leitura inicial. Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Conteúdo da aula, movimentos do sistema solar. O sistema solar, página 26 até a página 29. Então vamos lá. Movimentos no sistema solar. Que tal brincar de gira a gira? Organize-se em grupos, em casa. Aqui no livro diz que nove alunos cada, porém, como está sendo remota, você vai fazer isso em casa. Organize a quantidade que vocês puderem organizar, certo? O professor fará um desenho no chão com a ilustração a seguir, ou seja, como vocês estão em casa, não vai ser o professor. Vai ser um dos seus familiares que irá assumir esse papel, certo? Para fazer esse desenho. Um dos amigos de vocês ou familiares do grupo ficará no centro do desenho, girando, e cada um dos demais assumirá uma posição na linha indicada. Seguindo o trajeto e a velocidade é determinado por quem fez o desenho. Todos deverão caminhar ao redor do colega, ou do parente, ou do amigo que está no centro, certo? Então vamos ver o que vai acontecer. Aí é o desenho que foi feito e vai girando e caminhando, certo? Vamos lá, vamos continuar. Pronto, agora vem a pergunta. Que posição você ocupou na brincadeira? Circule a imagem, a imagem do livro, certo? 2. Qual é a diferença entre os caminhos percorridos pelos colegas em relação à posição do colega que estava no meio? O tempo para fazer a trajetória completa foi o mesmo para todos? Aí vocês têm que observar isso antes de iniciar a brincadeira. O sistema solar. A iluminação a seguir é uma representação do sistema solar. Você vê alguma semelhança entre essa imagem e a brincadeira do gira-gira? Tem semelhança? Observem o que vocês fizeram e observem agora essa imagem. O sistema solar é formado por uma estrela, o Sol. Os planetas que orbitam a seu redor, além de outros astros menores. Cada um tem características próprias e todos giram em torno do Sol. Em um movimento de translação que você já estudou. Os astros que compõem nosso sistema solar têm tamanhos diferentes. Mas o Sol é o maior de todos. Observem na ilustração ao lado o tamanho do Sol e dos planetas proporcionalmente representados. Então, o Sol e os planetas. Lembrando que é imagem. Vamos às orientações. Responder as questões das páginas 26 a 29. Realizar a atividade prática que tem na página 28. Leia a página 28 para realizar a atividade prática. Realizar a leitura de todas as páginas. Não pode responder as questões sem realizar a leitura. Vamos desejar a todos bons estudos.